Cristina Kirchner tem câncer Há menos de um mês, no dia 10 de dezembro, a líder argentina assumia animada seu segundo mandato presidencial Mas na terça-feira, um porta-voz disse que exames de rotina revelaram que Cristina Kirchner tem um carcinoma papilar no lóbulo direito da glândula tireoide A presidente da Argentina, de 58 anos, será operada no dia 4 de janeiro Apesar da dura notícia, há certa tranquilidade O comunicado oficial da presidência informou que os exames pré-cirúrgicos indicam não haver metástase nos gânglios linfáticos comprometidos Cristina Kirchner deverá permanecer internada por 72 horas e vai ficar 20 dias se recuperando Durante este período, o vice-presidente chamado Boudou vai comandar o país Segundo especialistas, como o câncer foi diagnosticado precocemente, a cirurgia pode permitir a solução definitiva do problema